O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje para vocês. Hoje nós estamos recebendo Luciane Sanzígolo, se eu falei errado esse nome ela vai me corrigir depois, Lárcem Pereira. Ela é técnica de atividades do SESC. O Michel já veio no programa, ele também acho que é da área, já falou muito. A Thaís também, ela está aqui conosco, daqui a pouquinho ela fala também. E nós vamos tratar de um assunto bem bacana do SESC. Sempre nós conversamos com o Reginaldo Barros, da Agência do Trabalhador, onde que a gente fala do SESC, a gente fala do SENAC. Então é uma parceria muito linda, é muito gostoso a gente poder falar dessas empresas tão maravilhosas. Então nós teremos um bate-papo com as meninas no dia de hoje e vamos encerrando as nossas atividades. Como a culinária, estarei na cozinha com vocês. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Doutor Augusto Legnani Neto, Casa Matos e Matos Decor. Conosco também, doutor Cristiano Barzon, da Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Eu vou e volto já já com vocês. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Sicredi Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso, Hilda? Isso mesmo, Tamires Nós estamos aqui e hoje eu quero dar a dica para vocês Do que vai ser a nossa Black Friday Aqui na Casa Matos nós já temos muitos produtos em promoção Que nós vamos deixar correr aí por todo o mês de novembro Vai ser quase que uma Black November Então, olha só, os preços estão assim imbatíveis Se você estava esperando uma oportunidade Para fazer aquela comprinha com os preços ótimos Daquilo que você tanto queria Agora você vai ter a oportunidade de vir para a nossa loja E aproveitar essas promoções Olha só, um exemplo Esse conjunto nosso de malha Antes estava por R$210 E agora na promoção da Black Você compra por R$168 Nós temos esse outro conjunto aqui Uma outra opção Que antes era R$284 E agora você pode comprar por R$227 Temos vários produtos aqui nessa gôndola também Que estão na promoção da Black Tudo aqui agora é promoção, tá gente? Se você vier comprar à vista ou a prazo O nosso preço é o mesmo Você vai ter produtos aí diversos Com vários preços de desconto Esses daqui com 20% de desconto Olha, para você comprar no prazo Nós temos aqui também a nossa promoção de calça jeans Que é muito aguardado Todo mundo esperando Calça jeans com streche Que nós vamos estar aqui na promoção Com 20% de desconto Temos os shortzinhos aqui de sarja Também coloridos da cor Que todo mundo gosta de usar agora nesse verão As bermudinhas, olha só Uma bermudinha super bacana aqui São artigos femininos, tá? Agora eu estou mostrando para você Só o que vai rolar de promoção de artigos femininos A nossa Black Friday Na verdade nós queremos dar a oportunidade De você poder comprar aí durante o mês todo de novembro Olha só, esse shortzinho também na promoção Por 135, agora está por 108 reais Então aproveite, vem aqui para a nossa loja O mês todo nós vamos estar com super promoções Em vários artigos Você conhece a nossa loja Sabe que nós temos artigos masculinos Que também vão estar na promoção As lingeries Então se você gostou dessa ideia Continue nos seguindo Que nós vamos estar sempre Levando dicas para você E os artigos que vão estar aí Com os preços bem bacana Para você aproveitar durante todo esse mês de novembro Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com a Luciane No dia de hoje Vamos falar sobre assuntos bem importantes Já temos aqui uma perguntinha Bem bacana para ela Qual que é o modelo de ensino médio Do SESC SENAC O que eles oferecem no caso Tudo isso então Nós vamos discutir aí um assunto Bem gostoso Um bate-papo gostoso Descontraído Tudo bem contigo? Boa tarde Seja bem-vinda Tudo bem Obrigada Um prazer estar aqui E obrigada por você Nos receber aqui também Fala teu nome completo Meu nome é Luciane Sanziglo Lárcio em Pereira Sanziglo Sanziglo Então É ela Então hoje nós vamos falar um pouquinho do SESC Que você hoje está vindo aqui Você que é técnica de atividades do SESC Então eu já vou te fazer a primeira pergunta Tá bom? Tá bom Qual é o modelo de ensino médio do SESC e SENAC Que oferece hoje? Isso O ensino médio do SESC e SENAC É integrado ao técnico em informática para a internet Então nesse ano de 2022 Foi implantado aqui no SESC de Humarama Juntamente com o SENAC Esse ensino médio Então é novo aqui na cidade do Humarama Já tivemos a primeira turma E foi implantado esse modelo de ensino Integrado à informática para a internet O aluno sai do ensino médio no terceiro ano Com certificado profissional Já podendo atuar na área, né? Do técnico em informática para a internet Ele pode sair trabalhando como programador Então ele aprende a codificar Aprende a criar sites Toda essa parte de websites Ele aprende no nosso ensino médio Juntamente com a formação geral básica de ensino Juntamente com as unidades curriculares de física Química, biologia Um ensino médio normal Integrado ao ensino técnico Agora isso é para SESC e SENAC? Isso Porque ambos eles são integrados, né? Então o SESC oferece a parte da formação geral básica E o SENAC oferece a parte da formação técnica Então hoje o ensino médio acontece na estrutura do SENAC Porém com os professores integrados dessa forma Para que aconteça nas duas unidades É porque o SENAC tem um espaço muito bom, né? Para tudo isso Está preparado para isso, né? Sim, está preparado Tem aulas equipadas Salas de aulas equipadas Cada aluno tem o seu computador Com computadores de última geração E quem administra essas aulas do técnico São instrutores capacitados Para estarem lá trabalhando com os nossos alunos Eu estive lá fazendo a visitinha essa semana Está muito bonita Sim Muito bacana mesmo Como que o candidato interessado faz para concorrer à bolsa de estudos, né? A bolsa de estudos mais 100% Não é aquela bolsa de estudos 60%, 70%? Sim, nós trabalhamos tanto com vagas Nós temos tanto vagas para pagantes Quanto para a bolsa 100%, né? Então assim, nós oferecemos para o nosso ensino médio Essas vagas que ele pode entrar como bolsista Como que funciona? Para concorrer a uma bolsa Para estudar no nosso ensino médio 100% integral O aluno precisa comprovar até 3 salários mínimos, né? Os pais até 3 salários mínimos E ser também trabalhador do comércio Quando o pai não for trabalhador do comércio O aluno pode vir de estudante de escola pública Então, o meu filho estuda escola pública Ele pode concorrer a essa bolsa? Pode também concorrer a essa bolsa E além de estudar em escola pública Tem que comprovar salário, renda, né? A renda mensal bruta da família Até 3 salários mínimos E para pagantes também A renda bruta Isso, a renda bruta da família, né? Aí precisa comprovar Então como que a pessoa faz para ter acesso a essas informações? Tem o edital no site do SESC E também temos o SAC, né? Para informações O SAC do SESC e o SIM do SENAC Quem tiver interesse pode estar se encaminhando até o SENAC Lá nós passamos todos os documentos necessários Para estar concorrendo a essa bolsa Então tem que ir até o SENAC Isso mesmo A inscrição não é feita de forma online Tem que ir até lá Porque lá nós vamos passar todos os formulários Que precisam ser preenchidos E vamos também dar toda essa orientação Esse suporte de preenchimento Que surgem muitas dúvidas nessa hora, né? Além também o SESC oferece educação infantil Então ambos, tanto ensino médio quanto educação infantil Oferecem bolsas de estudo 100% para esse público Trabalhador do comércio ou estudante de escola pública Então nós estamos com o processo seletivo de bolsas aberto Com prazos, né? Então assim, quem tiver interesse Pode entrar em contato conosco Que nós passamos mais informações Isso era para, vamos falar assim É para o público em geral, então Público em geral Do comércio? Sim, do comércio e também público geral Que não trabalha no comércio Isso que eu te perguntar Não precisa, por exemplo, ser um comerciante Não, não precisa ser Olha que bacana, gente Aí para concorrer a essa bolsa Precisa, se os pais não forem comerciantes Não tiver ninguém da família que trabalha no comércio Aí pode ser estudante de escola pública Então são esses critérios E idade? Idade, a educação infantil atende 3, 4 e 5 anos E o ensino médio atende no primeiro ano Então nós só temos vagas para primeiro ano do ensino médio Ah, que bacana Não temos daí para o segundo e nem para o terceiro Porque nós trabalhamos com uma turma por ano Então essa turma que nós temos hoje de primeiro ano Ano que vem eles vão para o segundo E essa turma que nós abrimos para 2023 Para o primeiro ano São vagas limitadas Vagas limitadas Temos apenas 28 vagas É bem pouquinho É pouquinho Então assim, ainda dá tempo de concorrer a essa vaga O processo para entrar também Passa por um índice classificatório Então o aluno não faz prova É só essa comprovação de renda Por família E aí depois ele passa por um índice classificatório Esse índice que vai colocar cada colocação de cada estudante E aí nós vamos chamando conforme a quantidade de vagas que nós temos Essas vagas é 28 no total Tanto para pagante quanto para bolsistas Então depois a gente faz Nós vamos preenchendo as vagas com pagantes E temos também as vagas limitadas para bolsistas Então é 28 vagas no total para o ensino médio E o horário de aula? O horário de aula é das 7h15 ao meio de 30h Todos os dias Cedinho, né? Cedinho Todos os dias na parte da manhã e uma tarde Então assim, hoje o nosso ensino médio Nós trabalhamos com eles até a metade do ano Com uma tarde de ensino técnico Para o ensino técnico E a partir da metade do ano São duas tardes para o primeiro ano de ensino técnico Então a partir da metade do ano Duas tardes Até o meio do ano São apenas uma tarde de aula Para o ensino técnico Das 14h às 17h Agora isso é só para o Marama ou é para o Paraná inteiro? Nós temos nove unidades no Paraná Que oferecem esse ensino médio E se alguém estiver assistindo como tem De outras cidades Pode procurar? Pode, pode procurar o SESC e o SENAC Porque nove unidades no Paraná Oferecem ensino médio integrado SESC e SENAC Olha que bacana, gente Muito bom, né? Tem valor especial para os empresários Trabalhadores do comércio ou não? Temos Para quem tiver interesse nas nossas vagas Para pagantes Nós temos benefícios especiais Para quem é trabalhador do comércio E também para empresários Então o SESC e SENAC Atendem esse público do comércio Hoje para entrar e estudar conosco No primeiro ano de 2023 O valor é R$ 660 Já incluso material escolar e uniforme Então o pai não paga nenhum valor adicional a isso É esse o valor da mensalidade por mês Então ele tem o valor, o valor X e pronto Nada mais Isso, esse desconto é especial para trabalhadores do comércio Isso é para o comércio Agora quem não é do comércio Quem não é no comércio aí é outro valor É diferente Isso, é um outro valor Esse é o benefício exclusivo para trabalhadores do comércio e empresários Também podemos colocar uma observação aqui Por exemplo assim Se o irmão desse aluno for trabalhador do comércio Ele entra como dependente desse irmão Então ele também Ah, mas o meu pai e minha mãe não são trabalhadores do comércio Eu consigo? Consegue se o irmão for Então pode ser irmão, pode ser os avós Pode ser Ali a família ali pode pedir mais informações Para ver qual familiar encaixa lá Para conceder esse desconto, esse benefício especial Agora o valor é bem bacana Super bacana É um dos valores Hoje, o valor já inclui o material escolar Nosso material escolar é maravilhoso Então o aluno recebe todo o material escolar Para os três trimestres do ano Sem custo nenhum adicional Além do uniforme O uniforme o aluno vai receber duas camisetas Uma calça e um conjunto de agasalho Tudo já nesse valor Então é um valor super acessível É um desconto especial Que o Sesc e Senac dão para esse público Que é o nosso público Nosso público especial O público que o Sesc e Senac atende hoje Daí chega nos dias de frio Daí tem o abrigo também para o dia de frio Tem, tem também É bem lindo o uniforme Você não vai passar frio Então vamos lá Qual a metodologia pedagógica do ensino médio Integrado ao técnico Eu acho muito bacana sempre o Senac E Sesc e Senac Tão envolvido e facilitando a vida das pessoas Sim Às vezes eu fico triste Porque oferecem tantas coisas importantes E às vezes as pessoas começam Não levam adiante Desistem no caminho Sim Isso é complicado O Sesc e Senac Eles oferecem várias atividades Principalmente para esse público Os trabalhadores do comércio E esses benefícios que a gente traz Que hoje a gente está divulgando aqui Como o nosso ensino médio É um novo ensino médio aqui em Omoarama Então muitas pessoas ainda não têm um conhecimento sobre ele Então assim Para quem quiser ter mais Conhecer um pouco mais Pode até realizar visitas lá Para saber o que o Sesc e Senac oferecem Porque são várias atividades Educação infantil Ensino médio Tem academia Tem pilates Tem inúmeras atividades O Senac também oferece vários cursos profissionalizantes De gastronomia Podologia Radiologia E às vezes as pessoas não sabem De todos esses benefícios Que eles têm De todas essas possibilidades Que eles têm em estudar E em fazer parte Do Sesc e Senac Aqui de Omoarama Tem muitas coisas boas Muitas coisas boas Estrutores maravilhosos Pessoas preparadas Gerentes muito bacana também Muito preparados para tudo Gosto muito Sim É como se fizesse parte da minha vida Nunca fiz nada Mas eu sempre divulguei muito Principalmente o Senac Então Sesc e Senac Já faz parte Da vida da gente Então a gente sabe O quanto que é sério Uma empresa séria Sim E com pessoas tão bacanas Trabalhando Pessoas preparadas Sim A nossa metodologia de ensino Nossos professores que estão lá Eles são professores capacitados Para estarem lá Eles passam por um processo De contratação Então são professores que Estão prontos Para atender nossos alunos Então o objetivo do Sesc e Senac É oferecer um ensino com qualidade Então nós trabalhamos todas Nós trabalhamos de formas diferentes Nós não avaliamos os alunos por nota Nossa metodologia não é essa A nossa metodologia é por menções Então nós avaliamos o aluno De várias formas Para que ele demonstre conhecimento Para nós Com vários processos De várias maneiras Então não é só uma prova É um trabalho São várias atividades Que nós possibilitamos A esse aluno demonstrar Para nós que ele possui Esse conhecimento Então nós utilizamos muito No nosso ensino médio Metodologias ativas Então nós estamos totalmente 100% formulados Já ao novo ensino médio Então com metodologias ativas Os professores atentos O aluno como centro Sempre buscando cada vez mais conhecimento Também temos formação deles Para vestibular Enem Paz Temos revisão de conteúdo Então nós formamos o aluno De uma forma integral Tanto para o mercado de trabalho Com a formação técnica Quanto também para vestibulares Enem Então ele já pode sair de lá Por exemplo Com esse certificado Já pode sair Para o mercado de trabalho E além de tudo Ele também já sai preparado Para vestibulares Enem Paz Que são muito importantes São processos importantes Para eles Então eles saem de lá Já com um caminho Diferente do nosso ensino médio Que nós cursamos Ensino médio Três anos E depois Que a gente parou E pensou Para que lado Que eu vou agora Eles já saem de lá Com esse caminho Já nós traçamos Um caminho para eles Então a gente traz Várias possibilidades Uma formação Um certificado Podendo ainda trabalhar Nessa área hoje De programação Informática para a internet Nessa área Que está crescendo muito E não tem a mão de obra Então o que nós fazemos Com os nossos alunos Nós fazemos visitas Em empresas De informática De websites De humoramos Que temos várias E aí esses donos Desses empresários Nos contam a história Deles E eles falam Eu perdi meu funcionário Para uma multinacional Que é de fora do país Ou de dentro do país mesmo Do Brasil mesmo E eles trabalham Home office Então assim Para ver quanto Está demandando Uma mão de obra Para esse mercado E não tem Então nós estamos Preparando Capacitando Os nossos alunos Para isso Eles saem Preparados Para o mercado De trabalho Já no terceiro ano Do ensino médio Olha que recado bacana Que ela trouxe Para todos nós No dia de hoje Gostado A Luciane Fala muito bem Você é professora? Sou Só tem que ser Fala muito bem Eu vou te deixar A vontade querida Para você Deixar o seu recadinho Para o pessoal de casa Dar uma reforçada Já desejo Um feliz Natal E um feliz e abençoado 2023 Que possamos começar Um ano assim Muito bacana E com muitas novidades No Sesc Fique à vontade Por favor Já começo agradecendo Você disponibilizar O seu espaço Disponibilizar Para a gente estar aqui Para mim estar aqui Eu e a Thais Para a gente falar um pouco Do que nós oferecemos hoje Já fui professora Hoje sou técnica De atividades Do ensino médio Sou muito feliz No que eu faço Faço com muito amor Então assim Nós recebemos Nossos alunos Lá com muito carinho Eles recebem realmente Uma atenção diferenciada Nosso objetivo É qualidade De ensino E não quantidade De alunos Por isso São vagas limitadas São apenas Uma turma por ano Então assim Nós fazemos Esse atendimento Especial Para os nossos alunos Então Eu tenho certeza Que o pai Que decidir Ir lá Nos conhecer Conhecer A estrutura Sesc Senac Vão ficar Muito felizes Vão ficar Muito satisfeitos Com o que nós oferecemos E tenho certeza Que vão querer Colocar seu filho Estudar conosco Que Jesus te abençoe Amém Obrigada Obrigada Por me receber aqui Tudo de bom Um ótimo Natal E um feliz ano novo Já antecipado Obrigada Que Deus te abençoe Obrigada Sucesso Bom Eu vou para o comercial E eu volto Com a Thais Já já Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Secrede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com o destino A felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Abe por quê? Porque aqui Já começou a Black Friday Não é isso Ilda? É isso mesmo Tamires A Black Friday Já começou aqui Na Casa Matos E nós vamos ter Essa Black Friday Durante todo o mês De novembro E a gente não poderia Deixar De passar uma promoção Super bacana Para vocês Esse mês Que é a promoção Das lingeries Aqui da nossa loja Nós vamos ter aqui Vários produtos Para vocês Olha só Esses bores Que toda mulher Precisa e gosta De ter no seu guarda roupa Porque eles Modelam você Afinam a sua cintura Eles melhoram As suas medidas E eles vão estar Na promoção Da Black Aqui por Sessenta e nove E noventa Uma peça Uma peça que você Compraria De cento e dezenove Você compraria Por cento e quarenta e nove São os bores Com bojo Tem os bores Sem bojo Que você escolhe São vários tamanhos Vários modelos Os bores Aqui com bojo Olha Com perninha Que você também Pode comprar Aqui na nossa loja Esse bore Por exemplo Ele estava Antes da Black Por duzentos e vinte e três E agora ele vai estar Na promoção Por sessenta e nove E noventa Então são peças Únicas que você Não pode perder Essa oportunidade Eu quero mostrar Para vocês também Que dentro da Black Nós vamos ter As lingeries Que são sutiãs Olha que preço Super legal Como nós estamos Anunciando Por dezenove e noventa São sutiãs Com bojo Com aro Nós temos os sutiãs Aqui também Com esse detalhe Em renda Sutiãs Para quem não gosta De bojo Tem os de renda São vários os modelos Olha esse sutiã Também que é super vendável Também entrou Na promoção Por dezenove e noventa Então corre Para Casa Matos Venha aqui Aproveitar essa promoção Que nós já iniciamos No mês de novembro Vai ter muita coisa bacana Para você ver Continuamos aqui As calcinhas Que tem mais compressão Que elas diminuem A sua cintura Elas modelam O seu quadril E temos as camisetes Também Com mais estrecha Que também Dá uma modelada Esse estilo nadador Também entrou aqui Olha na promoção Por R$ 49,90 Mais camisete Essa daqui Também Uma peça Que é sem bojo Para quem gosta Aqui com bojo Olha Super bacana Por apenas R$ 49,90 Então venha Para Casa Matos Aproveite Esta oportunidade Para você Comprar Muita coisa bacana Langeria É uma coisa Que não pode faltar No seu guarda roupa Temos também A linha noite Que entrou na promoção E olha só Que bacana Nós não tiramos Os preços Que antes A gente tinha Para você saber Que realmente Você está comprando Um produto Super em ocasião Super com desconto Para você Poder levar Você pode Inclusive Esses preços Que nós estamos Anunciando Você compra No prazo Então são peças Aqui Que antes Custavam R$ 149 R$ 169 Olha Os conjuntinhos De liganete Com short Está vendo Estampado A blusinha lisa Bem gostoso Para usar agora No verão Olha só Ele entrou Por R$ 69,90 Então é uma oportunidade Única Que você está tendo De vir para a nossa loja Aqui também Olha Um conjuntinho De dormir Que é com duas peças A bermudinha A parte de cima lisa De baixo estampada Então são peças Que entraram Numa super promoção Para você vir Para a nossa loja Comprar e adquirir Vários produtos Na nossa Black Friday Ou Black November Que vai acontecer E já está acontecendo Aqui na Casa Matos Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Já de volta Do nosso comercial Agora nós vamos conversar Com a gerente do Sesc Que é a Thais Mariane Dos Santos E nós vamos Como nós estamos Chegando já No final do ano Que foi um ano Atípico Antes falaram assim Uns dois anos Na verdade Mas estamos aí Praticamente com o final Da pandemia Do Covid-19 Que isso ajudou De muitas pessoas Mas ajudou De muitas empresas Houve muito desemprego Houve de tudo um pouco Então como que foi Será para o Sesc Este ano Tudo bem contigo Tudo ótimo Tamires É sempre uma alegria Estar aqui com você Muito obrigada Pelo espaço E 2022 Foi um ano incrível Um ano de retomada Um ano de esperança Da vida Acho que é para todos Voltar à normalidade Exatamente E todos estavam Muito ansiosos Em retomar as atividades Em poder voltar O contato presencial Que a gente valoriza tanto E esse ano A gente de fato conseguiu Voltamos com os grandes eventos Que o Sesc realiza Então em 2022 Conseguimos realizar O Circuito Sesc De corridas Que aconteceu em abril Que mobiliza Mais de 400 atletas Aqui na nossa cidade Conseguimos realizar A Semana Literária Em setembro Que teve aí Durante a semana toda Mais de 5 mil pessoas Passando na nossa unidade Respirando literatura Manhã, tarde e noite Além de várias Outras atividades Durante o ano todo Que a gente conseguiu Retomar Fazer de forma efetiva Mesmo como a gente Gostava de fazer antes Não que durante a pandemia A gente tenha parado Pelo contrário A gente trabalhou muito Porém sem esse contato presencial Então esse ano Realmente foi um ano De retomada De alegria De eventos grandiosos E é aquilo que a gente Mais gosta de fazer Ver a diferença Na vida das pessoas Verdade Eu acho que o presencial Acho que era O que a gente Mais desejava Era poder ter esse contato Não tem comparação Não ficar naquele contato Frio Eu falo Distante Está certo que o online Veio para ficar Muita coisa A tecnologia Veio para nos ajudar E vai ficar No entanto Esse presencial Também não pode faltar Então o misto da tecnologia Com o presencial Acredito que seja o ideal Verdade Bom Se a gente começa A falar de final de ano A gente já começa A lembrar das crianças As férias E daí, Thais? Com certeza Os pais já começam a pensar O que eu vou fazer Com as crianças Nas férias Para que eles não fiquem Só dentro de casa Com excesso De tecnologia Então é muito importante Ter um lugar bacana Para levar as crianças Para fazer as atividades Lúdicas Ser criativas E o SESC Tem esse cuidado Sempre no período Das férias escolares De janeiro e julho De oferecer A recriação de férias Então nós já temos Planejado ali Para a segunda quinzena De janeiro Nossa recriação de férias Em que nós teremos O tradicional Brincando nas férias No período da tarde E oficinas de férias No período da manhã Então vai ter atividade Para a criançada O dia todo Para crianças De 4 a 12 anos Para que os pais Fiquem tranquilos Deixando eles lá Fazendo atividades Muito produtivas Durante esse período Qual que é o espaço dele Daí fica na quadra Como que é Ou fecha lá a rua E deixa eles Toda vontade Que eles adoram desenhar Com o giz No asfalto Eu já vi muito isso E eu acho muito bacana Até a nossa querida Amiga e irmã A TV Tarobá Ela sempre faz isso Tem o momento De recriação deles Lá também E as crianças Adoram isso Tinta É muita tinta Tudo que é diferente A criança chega em casa O pai nem conhece O fim Tanta tinta Que tem no rosto Mas são experiências Marcantes Eu adoro Eu amo É muito bom E as crianças também Claro Nesse evento Específico Nesse projeto De recriação de férias As crianças ficam Dentro do SESC Para que a gente possa ter Essa segurança Essa tranquilidade Ah isso é verdade Segurança para eles Então nós contratamos Monitores Junto com a equipe do SESC A gente fica com essas crianças Ali dentro da unidade Mas a gente tem todo o espaço A quadra de grama sintética A quadra poliesportiva O parquinho Da educação infantil Então são muitos espaços Que eles podem aproveitar ali Como atividades direcionadas Thais, agora tem algum valor Para os pais As crianças indo Nessa recriação Nesse momento de férias Descontração Brincadeira Tudo que você possa imaginar Então a gente tem Os valores especiais Para trabalhadores do comércio Que vai sair 60 reais por semana Então são duas semanas Um valor simbólico A gente faz por semana Porque tem pais Que vão viajar Numa semana Querem colocar o filho Só na outra semana Então ele pode fazer Essa opção E para quem não é É do comércio Também pode frequentar Daí a 100 reais por semana Ó, você que não é do comércio Também pode ir lá para o Sesc Aproveitar tudo isso Tudo que é de bom E de melhor Né? Para vocês crianças E com lanchinho incluso Tá, Tamires? Ah, tem lanchinho também Lanchinho incluso Preparado pela nossa equipe Com a nutricionista do Sesc Olha que bacana, gente O luxo Como que está Para final de ano O Sesc Encerra as atividades Quando? O Sesc Que vai dar uma pequena parada Para umas férias coletivas A gente vai trabalhar Até o dia 16 de dezembro E retomamos no dia 9 de janeiro Então são 20 dias ali Que a unidade fica Faz uma pausa Para que possa fazer As manutenções ali O pessoal do nosso atendimento Fica de plantão Para receber ligação E tirar dúvidas Dos clientes E a gente retoma Com tudo prontinho Para os nossos clientes Ali no dia 9 de janeiro Que bom Pilates Academia Vai funcionar Nesse tempo ou não? Nesse período não Também não Fecha tudo É geral Fecha tudo E daí a gente retoma Ali em janeiro Quem está com o projeto Verão aí na academia Pode aproveitar esses dias Para descansar um pouquinho Curtir as festas De final de ano E voltar com tudo Em janeiro Não pode parar Mas não pode abusar Na comida Que daí o trabalho Vai ser dobrado Para emagrecer Com certeza É isso que a gente pensa Final de ano É muita comida boa É aquilo Chuta o balde E depois vai lá no Sesc Buscar o balde Isso mesmo Ela falou tudo Chutou o balde Vai lá no Sesc Buscar Quando a academia Voltar As suas atividades Tanto a academia Quanto o pilates Isso Eu vou te deixar à vontade Para você deixar um recado Se eu não te perguntei Por favor Fique à vontade Algo E depois pode deixar Um Feliz Natal E um Feliz 2023 Para todos Ótimo Gostaria principalmente Agradecer o espaço E a parceria Que você tem sempre conosco As portas abertas aqui É muito importante Para o Sesc Parceiros como você Tamires Então muito obrigada E também Dizer que as portas Do Sesc Estão sempre abertas Também Não só para os Trabalhadores do comércio Mas como o público Em geral Todos podem frequentar Nossas atividades Como a Tamires Falou em todas as áreas Educação Cultura Esporte Lazer E ação social Então venham visitar O Sesc Conhecer Se ainda não conhece Venha conhecer Se já conhece Venha fazer as atividades Conosco E aproveito para desejar Já um excelente Final de ano Que 2023 Seja um ano Tão iluminado Quanto foi Esse ano que passou Que ainda está passando Que ainda tem muita coisa Tem muita coisa para frente Embora esteja acabando Ainda tem muitas atividades A gente tem aí agora A Copa do Mundo também Que vai movimentar bastante Então a gente segue aí Só que está passando rápido Então por isso que eu já Desejo aí um Feliz Natal E um excelente ano novo A todos Espero que a gente esteja Juntinho aqui em 2023 também Com certeza Thaís Que Jesus te abençoe grandemente Amém Tudo de bom Eu vou para o comercial E eu volto na minha cozinha Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso Ilda? Oi Tamires É isso mesmo Eu estou aqui na nossa loja Na Casa Matos E a nossa promoção de novembro Vai ficar aí com o nome de Black Friday Mas nós vamos ter o mês todo de promoção para você Eu não poderia deixar de dizer para você De passar essa dica De um produto incrível Que nós recebemos aqui na nossa loja E que nós vamos pôr num preço super bacana para você Aí vir aproveitar essa ocasião São esses tapetes É um tapete 80 por 1 metro Que antes o preço dele Olha aqui Era R$ 159 E agora ele entrou na promoção da Black Por R$ 89,90 Tapete é aquela peça que você precisa ter aí na sua casa Não é mesmo? Desde a entrada da sua porta Na cozinha Ele cabe bem no banheiro Ele fica bom na sua sala Então aproveite essa oportunidade E venha Porque são várias as estampas Olha aqui só Para você ver As cores Você não pode deixar de aproveitar esta oportunidade Venha para a Black Friday Da Casa Matos Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda e sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Porque hoje nós temos Uma culinária assim maravilhosa Para vocês e bem saudável Biscoitos sem glúten E sem lactose Literalmente Se você é intolerante A dica está aí 100% válida Então é só fazer Hoje nós vamos fazer o biscoito Sem glúteos e lactose Para pessoas intolerantes Principalmente as pessoas celíacas Nós vamos colocar óleo Óleo de girassol Então na nossa culinária No dia de hoje Outra situação também Já pediram para mim Se a massa pode ser esticada Com rolo Aquele rolo de macarrão Ou coisa assim Eu nunca fiz Eu sempre fiz ela em cubinho Então gente Vamos começar a nossa culinária Porque este biscoito Não tem aquele que não goste Ele é delicioso Vamos começar pelos ovos Aqui eu estou colocando Dois ovos inteiros E mais duas claras Ok Meia xícara de óleo Girassol Óleo de boa qualidade Mas se você não tiver Pode fazer com o seu Tá Eu faço isso aqui Porque a gente tem que tirar bem Porque é tudo na quantia certa Muitas pessoas falam assim Tamires Eu não consigo dar ponto Nos biscoitos Não dá certo Vai Vai na fé como dizem Dá certo sim Aqui eu coloquei esse aqui Eu vou mexer tudo isso Então você mexe bem esse aqui Nós vamos já colocar as farinhas Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral E amido de milho Não vai leite E não vai trigo Ok? Então vamos prestando bem atenção Pra depois eu ficar reclamando É com a Tamires Que não deu certo Porque isso Porque aquilo Aqui não tem glúteo E não tem lactose Quando eu fiz mesmo com a margarina Ah, mas ela fala que é sem glúteo e lactose Mas colocou margarina Outra coisa Tem a margarina zero Tem a vegetal também Mas dá pra fazer com óleo Eu fiz o teste Dá super certo Ok? Vocês Devem estar observando Que aqui tem farinha de milho no fogão Mas não vai Esta farinha de milho É só para untar a forma Passa óleo de girassol E farinha de milho É isso Agora vamos colocar o nosso amido E mão na massa Você que está em casa Eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte Tudo Não vai ficar legal E para fazer biscoito Sem luva Também fica difícil, né? E ela fura, viu? Eu estrago muitas luvas Quando eu faço biscoito Agora eu vou colocar o meu fermento Aqui Eu estou com um pouquinho de coco ralado Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma forma com Sem o coco E vou fazer uma parte do biscoito com coco Se você for amassar os biscoitos Assim, nossa, mas ficou duro meus biscoitos A massa ficou dura Acrescenta mais um pouquinho Porque às vezes Os ovos Não são bem daquele tamanho também Que é o necessário para a nossa receita Agora A massa vai para a bancada Quando você começar a amassar ela Você vai observar Que a massa vai ficando Mole Ela vai ficando no ponto Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa Olha que massa linda, gente Muito bonita E aí você vai Colocando um pouquinho Do amido O que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser Se caso você fizer também o biscoitinho E ela dá uma baixadinha Não se preocupe Ele é saboroso Aqui eu vou cortar Como eu gosto Aí você vai colocar na forma Eu tenho a minha forma Já untada com óleo E farinha De meia Então você vai colocar assim Um pouquinho longe um do outro Porque ele pode Né? Dar uma Esmaiar Ó Dessa forma Agora eu vou encher a forma E mostro o chachá Enchi a forma Agora vai para o forno E eu mostro para vocês Ela assada Lembrando Que dá para você fazer com amido Um pouquinho também de aveia E você pode fazer também com Amido Farinha de arroz E umas duas colheres de polvilho doce Tá? Aqui nós estamos colocando duas farinhas Para facilitar a sua vida E fica extremamente gostoso Ok? Agora Um pouco de massa Coco ralado Ok? E é só você Amassar Bem Que já se integra Bem o coco Olha que bacana É bem fácil Rápido E fica uma delícia Muitas pessoas falam assim Não, eu não gosto com coco Porque o coco fica nos dentes Então Por isso que eu estou dando a opção para você Com coco E sem coco Ok? E enrolar Tudo bonitinho Assim como está essa aqui Deixar tudo enroladinho Faça do jeito que você quiser E está tudo certo Aqui está a nossa culinária No dia de hoje Prontinha Biscoito sem glúteo Sem lactose Biscoito feito com óleo Tá? Use óleo Pode usar também margarina Zero lactose Você pode usar vegetal Que dá certo também Mas está aqui Não é uma receita muito grande Mas só que a hora que você for fazer Pode dobrar E que dá tudo certo Bom apetite E saúde para todos Em vez de ficar sonhando com dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday Não é isso Hilda? É isso aí Tamires A nossa Black Friday continua E as dicas Eu vou passar para você agora Para você vir para a nossa loja Casa Matos Com muita promoção Aí durante todo esse mês de novembro Acontecendo aí a Black Friday E agora eu quero dar a dica Das roupas masculinas Que nós vamos estar em promoção Aqui na nossa loja Olha só Nesta arara aqui Nós temos as calças De sarja masculino Que antes você pagava aí Na faixa de 129, 169 Agora na promoção Por 69,90 Nós temos calça jeans Também com o mesmo preço Aquele jeans que tem o stretch Que é super confortável Na promoção agora da Black Por apenas 69,90 Temos aqui essa arara Com as camisas Manga longa Masculina Antes você pagava aí 169, 215 Olha só o precinho dela agora 139,90 A promoção da Black Está imperdível E você vai poder escolher Todas as numerações Com várias estampas Com várias estampas E aqui também Uma outra oportunidade Com preço super bacana São as camisas Tá? De manga curta Agora para a estação do verão Que estão entrando na promoção O preço aí É imperdível É imperdível E você não pode deixar De aproveitar Porque por apenas 29,90 Você vai levar aí Para a sua casa Para colocar no seu guarda-roupa As camisetas de gola polo Algodão 100% algodão Super fresquinha E para o verão E com preço Super acessível Então aproveite São essas e muitas outras promoções Que você vai ter aqui Na Casa Matos Na Black Friday Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicrete Poupança premiada Cicrete Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade E o programa da Tamir chegou ao final Mais uma vez Agradeço carinhosamente A sua audiência para conosco E eu volto numa próxima oportunidade Com mais uma edição do programa Sempre trazendo novidades para vocês Sempre deixando vocês bem informados Em todas as áreas É nosso objetivo Gente, lembrando mais uma vez Que eu tenho meu canal Lá no Youtube Viu? Entre lá Vão curtir o nosso trabalho A matéria que nós fizemos aqui Com as meninas A culinária Tudo está lá no Youtube Lá no nosso canal Entre lá Curtir o nosso trabalho Se inscrevam E eu fico agradecida por isso Beijos, abraços para todos Eu volto numa próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau